Conheça a pior das cascaveis, a cascavel diamante ocidental americana, a Wester Hartley Snake Back Diamond, essa tá em todo quanto é filme de bang bang do cinema hollywoodiana, a atriz internacional, ela taca mesmo, não tem perdão, causa mais acidentes do que qualquer outra serpente nos Estados Unidos, chega a causar paranoia coletiva, mas as pessoas adoram fazer um calçado, um cinto ou uma bota dela, venha com o biólogo Henrique para saber tudo sobre esta belíssima serpente nervosinha que morde mesmo, bora nessa cara! Spartans of Science! Faz cinto, faz bota, faz tudo com ela né? É, pois é cara, essa serpente aí, ela é assim, a sinistra das sinistras, pelo menos nos filmes hollywoodianos, a mais filmada em tudo quanto é filme, porque a maioria dos filmes, é óbvio, são lá de Hollywood né? Claro, tem os filmes indianos, os filmes da Hollywood indiana que deve ter muito mais outras serpentes, mas aqui no Brasil, o que a gente vê nos filmes é justamente ela, a Cascavel Diamante Ocidental, e ela é bonita pra caramba cara, essa serpente aí eu vou te falar, só que tem um detalhe, ela é muito, muito nervosinha, ela ataca mesmo, e não só isso, a maior parte dos acidentes ofídicos nos Estados Unidos é justamente com essa serpente, que é linda demais, a Cascavel Diamante, pro inglês eles chamam de Western Diamant Back Rattlesnake, que vem lá do Texas ao sul do Novo México, Arizona, sul da Califórnia, inclusive também no México, ah, e também elas vivem numa ilha, na Califórnia, que tem uma subespécie, que seria a Crótalus Aatrox Tortuguense, e que não tem tanto problema assim de ataque aos seres humanos, inclusive no Dangerous, Toxinology Dangerous Index, ela tá baixinho, nem se conhece muita coisa sobre a peçonha dela, ao contrário da Diamante Ocidental, a Crótalus Aatrox, essa aí cara, essa aí é sinistra mesmo, elas são agressivas, são facilmente excitáveis, e causa mais mortes nos Estados Unidos, do que qualquer uma ou outra cobra, agora, ela adora um ratinho, adora um ratinho, e ela não está em processo de extinção, ela não está em nível preocupante de extinção, até porque, assim com a chegada dos europeus, e depois com as navegações, vindo os ratos, aí vem o rato doméstico, que é o camundongo, rato-ratos, rato-noverdíaco, se é a ratazana, tudo trazido, elas ainda são utilizadas pra controle, e mesmo sendo retiradas da natureza, porque é sim, cara, elas são retiradas da natureza, porque os caras comem ela, inclusive criam em cativeiro, ela é usada como recurso educacional em zoológico, em show, ela também é muito utilizada na cultura nativa americana, onde a carne é utilizada, o óleo, o veneno, são utilizados como fonte de alimento, produção de medicamentos, produção de pseudomedicamentos, e além disso, a pele da cascavel diamante ocidental, é utilizada regularmente pra produtos, como produtos pra pele, principalmente pra produção de sapatos e cintas, e cintas, elas podem ser vendidas ainda em mercados de cobra, onde o preço atinge aí mais ou menos de 2 a 3 dólares, dá pra acreditar nisso? E aí com ela não tem muito perdão não, ela realmente ataca, e consegue injetar uma quantidade interessante de peçonha, visto que ela é uma das maiores cascaveis do mundo, podendo chegar em cativeiro 2 metros e 34 centímetros, mais raras em 1 metro e 80 na natureza, mas é válido lembrar que a nossa serpente, a nossa cascavel, chega aí 1 metro e 50, então dá pra ver que ela é maior do que a nossa, ela só perde no tamanho pra maior de todas as cascaveis, que aí vai ser a cascavel oriental, é a Crótulos adamanteus, esta é maior ainda, podendo chegar aí a 2 metros e 60, e bem pesada, disputa, pra você ter uma ideia, com a víbora do gabão em peso, perdeu, mas disputa, então você tem uma ideia de como a cascavel oriental americana é grande, mas quem causa problemas, quem é que aparece mesmo, é justamente esta cascavel aí, que é a cascavel ocidental, cascavel diamante, Crótulos atrox, ocidental, que tá em tudo quanto é filme, e ela é bonita pra caramba, só que aí é que tá a parada, cara, porque tem algumas diferenciações na peçonha dela, e a peçonha da nossa cascavel, bom, a nossa cascavel apresenta uma peçonha diferente da cascavel diamante ocidental americana, bom, primeiro, porque a nossa não apresenta efeito hemorrágico, então basicamente a peçonha delas se resume a coagulantes de peçonha, só que a nossa vai apresentar um efeito neurotóxico maior, potencializando o efeito da peçonha, enquanto que a diamante americana, ela não vai apresentar esse quadro neurotóxico, que vai atingir o sistema nervoso central, significativo, é bem pouco, apresenta pouco, mas apresenta hemorragia e necrose secundária, e no caso da nossa, não vai apresentar a hemorragia, apesar de ter os coagulantes da peçonha, e aí vai apresentar posteriormente, por exemplo, um problema renal, uma nefropatia, não que tenha nefrotoxinas, mas que apresenta uma nefropatia, visto que os venenos, eles têm ação miotóxica, eles vão agir na deterioração do músculo, e vai entupir o sangue, pro coagulantes também, e é óbvio que isso vai sobrecarregar os rins, mas basicamente é que a americana apresenta hemorragia e necrose, enquanto que a nossa não apresenta isso, mas tem um efeito potencializado pela crotoxina, que é a peçonha comum das cascavéias, que tem o maior grau na nossa, e no caso que eu estou falando, da maior, que é mais bem distribuída, mais bem distribuída, que é a subespécie Terrificus, então a nossa é a Crótalus duriços terrificus, a maior que eu estou falando, e aí você tem um monte de outras serpentes aqui, por exemplo, Crótalus marajoenses, e outras que existem na América do Sul, mas é válido lembrar que as nossas Crótalus duriços são de origem neotropical, enquanto que a Crótalus atrox vai ser de origem neártica, ela está lá para aquela área do centro do México para o deserto americano, são serpentes diferentes, mas e a peçonha também é diferente, só que as peçonhas também variam aqui para as nossas serpentes, com a nossa Crótalus duriços terríficus e outras Crótalus, só para você ter uma ideia, a Crótalus duriços duriços, que mudou o nome de novo agora, está no Reptile Database, a Crótalus duriços duriços, o filhote tem uma peçonha parecida com a peçonha da Crótalus duriços terríficus, que é a que abrange a maior parte aqui do nosso território, e depois que ela vai virando adulta, ela vai ter uma ação diferenciada, menos ação neurotóxica, o que torna o filhote da Crótalus duriços duriços com uma peçonha mais potente, e aí é uma coisa que eu quero falar, porque eu sempre vejo alguém falando na internet, ah, porque o veneno do filhote é pior, não, o veneno do adulto é maior, cara, calma, vamos por partes, porque tudo tem as suas exceções, muitas serpentes apresentam variações ontogenéticas, ou seja, apresentam variações no decorrer da vida, quando ela é filhote, a peçonha dela tem uma finalidade de ser eficaz para inseto, ser eficaz para lagarto, e é óbvio que peçonha eficaz para lagarto não é uma peçonha que é boa para mamíferos, ao ponto que ela vai crescendo, e vai tendo mais toxicidade para mamíferos, então, para a gente é pior, além disso, o adulto injeta mais peçonha, eu já ouvi gente falando, ah, porque o filhote não sabe, ele injeta um monte de peçonha, cara, isso tudo aí é muito questionável, eu não vi nenhum artigo científico bater no martelo de cima disso aí, tá, o fato é que as peçonhas, conforme o animal vai crescendo, muda a sua toxicidade, e que geralmente aí, em grande maioria, mas tem as suas exceções, o adulto vai ser pior, por exemplo, a bota, se está se especializando em mamífero, o adulto vai ser pior para mamífero, só que esta exceção da crótalus duriço-duriço, o filhote, que tem uma peçonha mais semelhante à peçonha da crótalus duriços terríficos, é pior para o ser humano, então, o filhote tem uma peçonha pior, então, assim, antes de você bater o martelo, na hora de falar, lembre-se que tem um monte de exceções, e vem aqui para o canal do Biólogo Henrique, que o Biólogo Henrique explica, mas voltando para a nossa serpente diamante americana, ela tem um comportamento de ataque mesmo, é a bichinha nervosinha, é a bichinha que sai no filme, mas tem, assim, muita paranoia, paranoia coletiva em cima desse animal, sabe, a galera, pô, filme Hollywood, e aí eles não podem ver esse animal que vai lá e taca ele paulado na cabeça, mas é um animal que não está com risco de extinção, visto que ele adora ratos, e quando o europeu ocupou aquela área, levou com ele também uma quantidade desses pequenos mamíferos que não existiam ali, e por isso essa população não está perdendo o controle, e ela é usada também, como eu falei aí, ela é usada para vestimenta, como uma peça de beleza, agora, é muito interessante saber que o veneno dela tem propriedade diferente da propriedade da peçonha da nossa, que é a mais espalhada aqui no Brasil, que é a crótala durista terrífica, não é legal saber isso? É muito interessante, aliás, eu digo mais, que a peçonha dela parece até uma peçonha, lembra um pouco a peçonha de jararaca, e aí eu fico pensando assim, poxa, lá nos Estados Unidos não tem brótropes, claro, tem aquelas outras lá, a boca de algodão, etc, as mocacins, mas não tem a nossa jararaca, nossas jararacas são neotropicais, e eu fico pensando, se lá tivesse uma quantidade de jararacas como tem aqui, porque as nossas jararacas causam 90% dos acidentes que acontecem no Brasil, visto que as nossas cascavéis têm um chocado, e só 7% dos acidentes acontecem com as cascavéis, só que lá nos Estados Unidos, essa cascavel é responsável pela maior parte dos acidentes, e parece que nos Estados Unidos, se eu não me engano, segundo a CDC, estava em 8 mil acidentes anual, ao ponto que no Brasil é 22 mil acidentes com serpentes, e para fechar o vídeo, ainda tem um lance do SUS, porque aqui o soro é gratuito, e lá nos Estados Unidos, o cara chega a não ir para o hospital, porque ele não tem como pagar, vai perder, o cara às vezes prefere ir para a cidade do pé junto, do que ser atendido, pois é, cara, um acidente ofídico pode te custar aí de 50 mil dólares, a mais de 160 mil dólares, para tratar, enquanto que aqui, que ocorre muito mais acidente ofídico, nós temos aí o SUS que paga, imagina, algum agricultor, alguém da roça, olha a quantidade de acidentes que a gente tem, que é muito maior, como é que seria sem o SUS, não estou aqui falando que o SUS é mil maravilhas, mas que todo mundo tem um atendimento gratuito, imagina você, você mesmo está me assistindo, vai falar assim, ah, pô, eu sou contra o SUS, etc, mas se você não, a casa de campo, etc, é picado por uma serpente que tem que pagar 100 mil dólares aí, ou mais de 100 mil reais, como é que você faria? Vai ter muita gente que vai preferir nem ser atendido, não é não? Então assim, isso aí tem que dar o braço a torcer, né cara? Imagina nós, um familiar nosso, como é que fica? Pois é, é o que acontece lá nos Estados Unidos também, né? Eles têm esse problema aí, e tu imagina se lá fosse espalhado de bótropes, claro, tem serpentes lá tão perigosas quanto até mais, mas tu imagina, se os acidentes fossem iguais aqui que tem no Brasil, seria muito sinistro. Mas o fato que essa serpente, cara, é uma serpente muito bonita, tem muita lenda em cima dela, a diamante americana, a diamante ocidental americana, tem muita lenda em cima dela, mas ela é número 1, ela é a Cascavel número 1, né, pelo menos pelos filmes, apesar de que eu acho que a nossa apresenta uma pessoa pior, as duas no Dangerous Index do Clinical Toxinology Research estão na mesma posição da setinha, mesma posição, só que eu ainda acho que o efeito neurotóxico que a nossa Cascavel tem potencializa mais ainda essa pessoa, tu já imaginou se a nossa Cascavel ainda tivesse o efeito hemorrágico e necrose, aí que o troço ia ficar doido mesmo, né, pois então, pra fechar com chave de ouro, vamos acabar aqui falando dessa serpente linda e maravilhosa, que é a serpente diamante, utilizada na confecção de roupas, etc, porque ela tem uma beleza extrema nesse padrão aí de diamante nas costas, né, e é bonita pra caraca, é uma das mais belas e a mais conhecida de todas as Cascavels, tá bom? Então fechando aqui com chave de ouro, Crótamos Atrox, a Cascavel mais famosa de todas, a grande nervosinha, Balburdia, ha, 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 como? CHUIS, FIGUAÇ, BUTANTER, ICMBIL, IBAMA, CIÊNCIA, Balburdia e Crótamos Atrox, Ua ha 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 ha! Eu queria aproveitar o finalzinho desse vídeo aqui para agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal pelos 100 mil inscritos. Eu agradeci em live, mas muita gente não acompanhou. Então eu queria dizer que esse trabalho não é só meu, é seu também. Nós chegamos aqui junto e foi graças a você que a gente chegou aonde chegou. Nós chegamos no nosso canal. Eu queria também pedir desculpas pela máscara. Eu sei que tem gente que não gosta, mas vieram algumas mães que têm filhos autistas e falaram que o filho assiste por conta da máscara. Teve um outro que disse que estava no hospital com a mãe e a mãe estava triste com um problema de pressão. E quando eu gritei balborja com a máscara ela ficou vendo e... E ela sorriu. E eu queria pedir desculpas especialmente nesse vídeo da Cascavel Diamante. Porque eu não consegui, eu sinto que eu não consegui traduzir o científico para o cotidiano das pessoas. Foram muitos nomes, muitos exemplos e eu estou há dois dias tentando fazer esse vídeo. Eu fiz ele no Instagram e eu não consegui reduzir o vídeo ao ponto que as pessoas pudessem entender. E esse projeto aqui, nosso projeto, nesse projeto eu quero que traduzir o científico pesado, o científico da pós-graduação, para o cidadão comum, para o leigo. Eu quero chegar com a ciência para aquele que não sabe ler nem escrever. Porque é essa pessoa, é o cidadão comum, é todos os cidadãos unidos para a gente poder preservar a natureza. Se eu não conseguir chegar com o conteúdo científico até o cidadão comum, a gente não vai conseguir preservar usando o canal. Tem várias outras formas. O Rodo Bauer consegue fazer isso no canal dele, eu não consigo ainda fazendo o meu. Eu já tive alguns sucessos, algumas pessoas falaram que não matam mais os bichos por minha causa, por nossa causa. Mas eu peço perdão de não ter conseguido ser claro nesse último vídeo. É o que eu sinto. Obrigado. Eu desejo, do fundo do meu coração, que você tenha uma vida longa e próspera de felicidade, você e toda a sua família. Malbúrdia, se você apoia o canal, apoia essa ideia, apoia esse projeto, seja membro aqui no canal. Dá uma ajuda para o biólogo Henrique continuar esse projeto. Projeto de trazer ciência, herde, saia-se, para quem não consegue ler nem escrever, mas que é peça fundamental na divulgação científica e também para a preservação dos animais silvestres. Muito obrigado.